Bom, acho que aqui o Ceará, principalmente Fortaleza, hoje vive uma data muito especial, onde uma empresa genuinamente cearense, nordestina, vem implantando a operação móvel, mais especificamente o 5G, essa internet de alta velocidade, que tem uma série de aplicações que podem ser oferecidas à população em toda a grande Fortaleza, regiões periféricas, o motivo hoje da nossa principal agenda aqui no Ceará, e a gente vem dando todo o apoio para que esses provedores regionais, como a Bisanet, possam ter condições de estar fazendo a implantação o mais rápido possível da operação móvel, não só nas capitais, mas também buscando interiorizar essa operação móvel, para que a gente tenha um mercado mais competitivo no nosso país, para que empresas brasileiras também estejam inseridas nesse contexto, como esses operadores regionais que arremataram alguns lotes do leilão do 5G, que é nessa linha que a gente veio hoje aqui prestigiar esse momento especial da Bisanet. Quanto à operação do 5G no geral no Brasil, durante o leilão que foi feito, antes mesmo da gente iniciar a nossa gestão, houve um cronograma de implantação, que acredito que esse cronograma hoje deixa um pouco a desejar à população, que gerou uma expectativa muito grande de que isso fosse estar disponível para a população de forma mais célebre. O cronograma vem sendo cumprido, a Agência Nacional de Telecomunicações vem acompanhando essa implantação, é uma implantação que carece de muito investimento por parte das grandes operadoras, então a gente tem que ponderar isso, é uma operação que não é barata, é muito caro a implantação do 5G e eles vêm se esforçando, em alguns lugares até antecipando a implantação, de forma que o Ministério, no que tem hoje a sua parte, já liberou a faixa, já fez a limpeza da faixa de frequência para implantação em mais de 4 mil municípios no Brasil e hoje a gente tem algo em torno de menos de 400 municípios que já estão com a operação 5G ativa parcialmente, ou seja, apenas um pedaço daquela cidade tem o 5G disponível para a população. Mas é o cronograma que foi estabelecido no leilão e cabe a gente estar acompanhando o cumprimento desse cronograma e dialogando com as empresas para que a gente busque criar condições, apoiar e incentivar com que eles busquem fazer essa antecipação para que chegue na forma efetiva do 5G o mais rápido possível para a população brasileira. Como é que é o acesso da população, principalmente das crianças e jovens que utilizam a internet na escola pública, em instituições públicas e nas cidades com uma quantidade de habitantes que ainda não tem tanto acesso à internet? Esse é um dos grandes desafios e os PPPs, que são os pequenos provedores de internet, eles têm ajudado bastante a interiorização da rede, da banda larga, que é puxar fibra pelas áreas rurais, pelas cidades pequenas, fazer com que essa internet, banda larga, chegue para essas comunidades. Nessa linha nós estabelecemos uma nova política no Ministério das Comunicações através de uma portaria ministerial que nós editamos no ano passado, que estabelece a política nacional para a expansão da conectividade em comunidades rurais. Então nós estamos realizando um leilão reverso para incentivar as operadoras móveis até implantando estações de rádio base em comunidades rurais que não têm cobertura de sinal de telefonia. Porque às vezes, quando tem uma conectividade, uma comunicação, às vezes é um sinal que chega via rádio naquela comunidade. Então a gente tem uma série de políticas que estão incentivando isso. Além disso, a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, que é a ENEC. E por determinação do presidente Lula, eu junto com o ministro Camilo Santana, a cearense aqui, o ministro da Educação, coordenamos essa estratégia que visa justamente levar essa banda larga para todas as escolas públicas. Temos aí o primeiro edital em fase final de contratação de 5 mil escolas, onde são 138 mil escolas no total, onde nós vamos colocar a banda larga com infraestrutura Wi-Fi dentro de todas essas escolas públicas custeadas pelo governo federal durante dois anos. Então, com isso, acredito que a gente vai dar um salto nessa infraestrutura. Porque quando a gente chega com essa infraestrutura na escola, na zona rural, essa infraestrutura também vai estar servindo todas essas comunidades.